Alô, André Bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Galera, existem músicas sertanejas que hoje em dia iriam causar revolta no público ou deveriam causar Isto é, gente, músicas com letras agressivas que beiram ao preconceito e machismo Na época de lançamento destas músicas que iremos passar pra vocês, o público aceitava, levava pro cômico e tudo mais, não é verdade? É isso mesmo, a galera não se preocupava muito com essa coisa de papo consciente Então tudo era levado de uma maneira meio cômica, o pessoal não prestava muita atenção Mas hoje essas músicas seriam repudiadas Exatamente, certamente elas não fariam sucesso por conta da conscientização que as pessoas estão tendo Então iremos apresentar pra vocês 5 músicas que... Seriam canceladas hoje em dia, gente Gira a vinheta! Tá ficando louca, é o dia inteiro com o Bilal na boca Pessoal, antes de vocês falarem que é mimimi, que é a geração do Tela, gente Presta atenção nas letras que a gente vai falar aqui Que eu tenho certeza que não vai ter como defender, pessoal Vamos pra primeira música, Miller? Sabemos que músicas são narrativas e também poesias E na maioria das vezes, gente, não reflete a realidade do artista, né? Também que tem artista aqui que compôs a música e gravou a música Então alguma semelhança tem que ter na realidade dele Pessoal, a clássica Dupla Sertaneja, que fez sucesso ali em meados dos anos 90 Dupla Sertaneja Mirim, Sandy Júnior Eles que fizeram sucesso com várias músicas e entre elas a música Maria Chiquinha Que é um clássico, né? Quem não escutou Maria Chiquinha na infância? Os mais novos, né? Porque eu já sou mais velhinha A música foi um sucesso E os cantores na época Mirim, eles não tinham noção do que eles estavam cantando Muito menos o público infantil Eles gritavam essa música Maria Chiquinha Hoje em dia, se a Sandy Júnior falarem desse assunto Eles vão dar risada e vão entender que na época eles não tinham consciência do que estavam cantando Do que estavam propagando E a época também, gente, não existia muito esse negócio de separar os conteúdos de criança, de adulto Era coisas mais pesadas, né? A música, gente, retrata a história da Maria Chiquinha Ela é questionada pelo marido Genaro Ela foi fazendo mato com quem ela estava O Genaro achando que ela estava mentindo, que ela estava traindo ele Decidiu falar que iria cortar a cabeça de Maria Chiquinha E aproveitar o resto do corpo Pessoal, por favor, né? Essa letra não é nada infantil E tem duplos sentidos a todo tempo É uma música aí que hoje seria cancelada É uma música machista com um final necrófilo, podemos dizer, não é verdade? Meu Deus, gente E a próxima música foi um sucesso no final dos anos 90 Foi uma das músicas mais tocadas aí no país Ela que tinha um assunto um tanto cômico, né? Na época E também o público masculino se identificava muito com a narrativa dela A metáfora do carro e da garagem é uma associação sexual, podemos dizer, não é verdade? Entre o personagem da música e a vizinha A música acabou impulsionando a venda de 150 mil cópias do disco de estreia deles A dupla Sandro e Gustavo Gente, a música é auto-explicativa, né? É claro que ali, no momento que ele está falando da garagem Será que é mesmo a garagem da casa da vizinha, meus amigos? A vontade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo Engraçado que muitas crianças já devem ter escutado isso Devem ter cantado Sem ao menos saber do que estava se tratando Eu mesmo, quando era criança, cantava essa música dando risada, né? Tudo feliz e não tinha noção do que era esta letra Tem duplo sentido Hoje ela talvez não seria cancelada Porque hoje tem várias músicas com duplo sentido Porém, no sertanejo, não é tendência no mercado esse tipo de música, né? Esta música que foi gravada por diversos artistas como Rio Negro e Solimões, Frank Aguiar E pra mim, essa música era do Teodoro e Sampaio A dupla Sandro e Gustavo, eles tinham parado com a dupla Por conta de um problema de saúde do cantor Sandro E eles acabaram retornando em 2018 Com um novo Sandro Porém, o Gustavo permaneceu o mesmo E a dupla sertaneja Teodoro e Sampaio Que possuem um repertório variado Gente, vai de canções românticas Até canções com temas bem humorados Eles que são referências aí Em músicas sertanejas com duplo sentido Exatamente O repertório deles tem muitas músicas engraçadas E também com duplo sentido Exatamente Gente, a que a gente separou aqui Eu considero que nem tem duplo sentido Porque ela é muito explícita, gente A música Bilal E o Bilal é o nome do boi Que ele está na história ali Onde as mulheres falam do Bilal e tudo mais Querem montar no Bilal Querem montar no Bilal O Bilal não sai da boca das mulheres Essa mulherada Tá ficando louca É o dia inteiro Com o Bilal na boca É Bilal O nome da música Já no português, claro Você sabe, né? O nome da música Já fala o que é o Bilal É o órgão sexual masculino Correto? Exatamente Eles colocam de uma forma Que é aparentemente inocente Porém Quem já é adulto Quem tem essa cabeça A palavra Bilal Já sabe o que isso quer dizer Faz referência a várias coisas sexuais Sem roda gigante Você sabe o que é o português? Claro, rapaz Ó, o trecho do pré-refrão Ele já explica tudo, rapaz A mulherada que gosta de emoção Faz a maior agitação Pra montar no meu Bilal É Bilal pra lá É Bilal pra cá Pobre do meu boi Não vai aguentar Essa mulherada tá ficando louca É o dia inteiro Com o Bilal na boca Gente, é o que é mais engraçado Que no vídeo da música Todo mundo acha Tipo Tô adorando essa música Cara Sinceramente Sim, claro Os tempos são outros Mas uma música Só pra você ter uma noção Uma música Lá nos anos 80 Anos 90 Era tranquilo Hoje em dia Certamente Ela seria cancelada Ó, ainda tem mais duas músicas Pra gente falar Mas antes de chegar na música Mais assustadora Da história da música sertaneja Já deixa o dedo no like Se você tá gostando deste quadro A gente vai trazer muitos conteúdos extras Assim pra vocês De curiosidade Se você tiver alguma ideia E sugestão Coloca aí nos comentários Pessoal A gente sabe que os tempos Eram outros As cabeças Né As mentes das pessoas Eram outras também Mas hoje, gente A gente tem que entender Que o mundo tá caminhando Pra um caminho Onde as pessoas prezam Pela inclusão Pelo respeito coletivo Se algo Alguma arte Alguma letra Desrespeita algum grupo De pessoas Já não é legal Hoje em dia Tá assim Eu prefiro dessa maneira Porque ninguém sai desrespeitado Porém, pessoal Uma música Que ela não possui Duplo sentido Ela é explícito Tudo que essa pessoa Quis passar com essa música Ela conseguiu Porém, nos tempos de hoje Eu tenho certeza Que essa música Não seria o sucesso Que teve lá atrás Essa música É da dupla Gino e Geno Uma dupla Que iniciou sua carreira Na década de 1970 Porém, vieram disparar Nas paradas de sucesso No ano de 2000 Com a ajuda Do cantor Rick Da dupla Rick e Renner Quem não sabe Na época Ele foi um grande Produtor Musical E também A maioria dessas músicas Ele ajudou A canetar E também Selecionar o repertório É, pessoal Entre as músicas Ela chorou de amor E coração cigano Está a música Mulher que não dá Voa E é uma música Que representa Um pensamento Muito machista E que diminui O valor da mulher A relação sexual O conceito dessa música A mulher que não pratica Que não cede Aos desejos do homem Não presta Relação sexual Não presta Voa Vai embora O trecho da música Mesmo Já diz Rebaixando A mulher Porque ela não quer Ter relação sexual Com o homem O marido As vezes a gente pode pensar Como um mimimi Mas se você levar Ao pé da letra Tem muita gente Que leva Na vida mesmo Tem pessoas que pensam assim Que pensam assim Exatamente E pensa como Quantas mulheres Não sofrem na mão De homens assim Que não tem coragem De sair na mão De caras Ogros De caras Que esculacham Que só olham Para a mulher Como cunho sexual Ainda bem que é você Que está falando isso Que se fosse eu Falando isso Ninguém ia gostar Ainda bem que é o homem Que está falando A gente sabe Que tem muito homem Aqui que vai comentar Que é mimimi E tudo mais Mas eu quero ver Uma filha sua Pegar um homem E praticar O que está nessas músicas Com a sua filha Se você vai gostar Bom Chegamos em uma música Que pra mim Ela é uma das mais polêmicas Da história da música sertaneja Olha Quem reclama do funk Vai começar a pensar duas vezes Porque essa daqui Eu acho que foi uma das piores Da arte e da cultura brasileira A mesma que já foi Tema de novela da Globo A novela Paraíso E também foi motivo De várias acusações graves Pra dupla João Carreiro e Capataz Essa música Ela virou Notícia polêmica Notícias de acusações Em 2009 Na época que estreou a novela E também em 2012 Por conta de trechos homofóbicos Gente Isso mesmo Trechos homofóbicos Isso em 2009 Não é uma música tão antiga Dez anos atrás Exatamente O trecho da música é Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus Que decepção Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Quando acontecesse essas acusações A dupla E a assessoria da dupla também Alegaram que A letra da música Era apenas uma história E não representava O caráter Ou os pensamentos Dos artistas E que era como se fosse Uma pessoa chucra Uma pessoa criada De maneira simples Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus Que decepção Porém Ninguém sabe Que a composição Dessa música É de um dos cantores Da dupla Junto com o Jadson Vale lembrar também Pessoal Que não é porque A pessoa foi criada De maneira simples Ou a grosso modo De maneira chucra Que não esteja errada O pensamento Ou as atitudes dela Não justifica isso Ou que tem liberdade Pra realizar Esses tipos de coisas Mas pra mim Essa parte Ok Até beleza Agora Esta parte aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Pelo amor de Deus É a parte mais delicada Dessa canção E compromete o resto Dessa música Que é do começo Até o final Polêmica Tem indagações perigosas De apologia De apologia A cárcere privado Abuso físico E psicológico Se você Reparar no trecho O quarto Deixei trancada 15 dias aprisionadas 15 dias aprisionadas Todas as áreas Das músicas E tal Ai Por que não fala de MPB Porque nosso canal É sertanejo A gente vai bater Na tecla do sertanejo E se você gostou Desse tipo de conteúdo A gente já vem trazendo Esse tipo de conteúdo Há muito tempo 5 cantores bêbados 5 cantores que vieram De programas De reality shows 5 cantores Se você quiser Que a gente continue Neste quadro Deixa o dedo no like E também Se você tiver sugestão Comenta aí abaixo Galera Então ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho E fumo Obrigado